Olá amigos da TV ALEGO, sou Luiz Bercóz, estou aqui para mais uma vez levar a todos vocês, a mim também, a todos nós, maiores conhecimentos de tudo, de todas as modalidades esportivas que são praticadas no estado de Goiás, seja fazendo esporte, seja administrando esporte, seja como gestor de esporte, como advogado de esporte, como médico esportivo, como atleta, para-atleta, de todas as formas, nós procuramos sempre levar as melhores, mais modernas, mais atualizadas, informações sobre o esporte que é feito em Goiás, sempre por pessoas competentes. Aliás, somos todos esportes e para desportos somos todos esportes em ação. Hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui aquela máxima que existia antigamente, a gente, ah, lugar de mulher é não sei aonde, é dando aula, é isso e aquilo, lugar de mulher é onde ela quiser. E hoje nós temos, aliás, quando ela quiser, não, é em todos os lugares, principalmente onde ela quiser. E nós temos o prazer de receber aqui a Elaine Silva, mulher que faz esporte, mulher que administra esporte, mulher que faz cursos na CBF de especialização esporte, mulher que está vendo esporte como um meio de inclusão social, não só esportiva, mas de inclusão social, que trabalha com muita seriedade, com muita dedicação, como a Flajim tem feito ao longo dos anos. Elaine dá sequência de forma fantástica nisso aí. Eu sou fã, não posso estar falando muita coisa, porque admiro muito o trabalho que é feito por ela e por toda a equipe, por todos os atletas, por todo mundo, que eu acho que de maneira justa, prestigio a Flajim e Elaine Silva. Falei demais, Elaine, porque eu sou seu fã, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Obrigada, Luiz. Admiro muito. Bom dia pra você, muito obrigado pela presença. Bom dia, esportes em ação, né? Estamos aqui agora pra falar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa parte que eu sou apaixonada, né? Que é o esporte. Caí de paraquedas aqui. Paraquedas? É, caí de paraquedas no esporte. Não, além de ser esportista, né? Isso sempre, desde os cinco anos de idade, eu pratiquei. Sempre foi esporte, sempre praticou, né? Sempre. Pratiquei dos três até os dezessete anos e meio, eu pratiquei a natação. Dentro da minha casa, minha mãe sempre falava, vocês vão estudar e vocês vão fazer esporte. Isso. Então, fomos educados e praticantes da atividade esportiva desde os cinco anos de idade. Mas não só natação, você fez outras... Fiz natação, fiz karatê. Aí eu era fã do esporte, então eu jogava basquete, handball, voleibol. Pratiquei rugby também dentro do colégio que eu... Dentro da minha instituição de ensino, né? Que foi o antigo Aplicação, hoje é o CEPAI, né? Aplicação é fantástica. Colégio da Federal. Fantástico. Então, sempre estive dentro, inserida dentro do esporte. Mas aí depois, com dezoito anos, eu meio que parei. Fiz dança de salão um tempo também. E... Não deixa de ser uma prática esportiva. É uma prática esportiva também, apaixonante. E depois, dei uma pausa e eu trabalhando muito, né? E aí, em 2021, eu vim para o meio do futebol já ingressada e inserida totalmente mesmo. É isso aí. Como inclusão social? Na verdade, o esporte, ele tem que ser incluído em todos os âmbitos, né? Tanto social, quanto educacional. Eu falo sempre, tanto que o nome da nossa instituição é Centro de Formação de Atletas FLAGIN. O intuito realmente é fazer com que o esporte seja inserido às crianças, ao meio em geral. E quando eu assumi a FLAGIN, nós trabalhávamos apenas com futebol, de 3 a 16. E hoje a gente está dentro do beat tênis, do futebol, do vôlei de areia. Se há piscina em alguns dos nossos centros, a natação também está incluída, a hidroginástica. Então realmente é fazer do esporte um uso social e fazer com que isso mude realmente a educação hoje. Ser percursor de uma educação, de uma extensão familiar dentro do esporte hoje. Porque o esporte muda vidas. Muda demais. Muda vidas. Muda as pessoas, né? Ah, a questão de disciplina, de ética, de valores, condutas. Eu falo que é uma extensão mesmo da educação familiar em todos os aspectos, né? Hoje a mãe às vezes tem dificuldade de ter um filho que vai lá, que vai escovar os dentinhos, que vai arrumar sua cama, porque isso é deixo pequeno. Você me fez, posso aproveitar esse ganchinho aqui? Pode, pode. Eu dei aula há muito tempo em iniciação esportiva. Era o voleibol, o basquete e o futebol fazia de graça, porque eu gostava tanto dos meninos, os meninos gostavam tanto de praticar esporte, que era em Anápolis, não era em Goiânia. Isso é o único. Mas eu voltava todo dia com muito, muito, muito prazer, muita satisfação. E a gente sempre cobrava dos meninos essa questão de higiene. A disciplina fazia parte da formação dos meninos, não é? Muitos, alguns, não muitos, destacaram, foram pra fora e tudo. E outros que continuaram hoje são profissionais, diversos, vamos, bem-sucedidos. E às vezes a gente encontra com algum desses que eu nem reconheço mais, que me reconhece, falam, professor, assim, 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 graças àquele período. Hoje eu sou isso, sou aquilo, graças ao período que eu era custoso, que eu praticava esporte. O senhor, né, me chamava de senhor, lá em Anápolis. Hoje eu sou carreira tal, mas eu adquiri disciplina, que me ajudou a crescer na vida. Meu pai não tinha tempo pra isso, porque não tem diferença social, né? Na verdade, a gente influencia muito, né, Barcó? Nós pegamos hoje crianças a partir de três aninhos de idade. Três aninhos? Três anos. Então, a gente está trabalhando toda a formação de caráter da criança até os sete. Então, a gente influencia muito nessa extensão familiar e educacional. Então, se a gente não vir com a pegada, dentro da iniciação esportiva, de que realmente a educação, ela tem que ser prevalecente, a gente não vai mudar o caráter, a gente não vai mudar a sociedade, a gente não vai participar da formação desse indivíduo. E, na verdade, o intuito é formar cidadão. Cidadão. E o cidadão do bem. Porque hoje você vai pegar, é uma rede hoje que tem mais de 3 mil atletas, você vai pegar, 1% vai se tornar jogador. O restante vai se tornar advogado, médico, engenheiro, professor, profissional da educação física. Mas ele tem que ser um esmo profissional na área que ele quiser atuar. E o esporte vai influenciar nisso. O esporte vai ajudar nessa formação para que haja realmente um cidadão ali que vai ser aglomerado para o lado do bem e não do mal. Exatamente. Você se preocupa lá no Fláginho? Quando eu falo preocupa, eu sei que preocupa. Por exemplo, é uma atividade paralela para os meninos ensinar para eles que a prática esportiva é a sequência de vida, não é? Porque não começam praticando esporte. Você começa com pessoas... É. Hoje nós temos todo um processo dentro da Fláginho. Então, a gente tem a iniciação esportiva. Vamos deixar bem claro. Fláginho. Fláginho. A gente quer praticar esporte. Isso. Não só futebol. Esporte em geral. Esporte em geral. A gente está entrando também... Hoje nós estamos com o Centro de Excelência em Esportes, que é lá no Ferreira Pacheco. Onde nós já estamos englobando todas as modalidades dentro dele. Então, a gente já está com o Futset, Campo, Futsal, Beach Tênis, Futebol, Volei de Areia, até o momento, com o intuito de a gente assumir também quadras e todo o processo lá do Ferreira. Então, realmente voltar às Copas, voltar à Copa SESC, voltar aos intercolegiais, entrar nas escolas também, porque hoje falta muito profissional qualificado. E a Fláginho hoje também tem uma parte de capacitação profissional dos educadores físicos. Então, a gente está vindo aí tentando retomar a atividade esportiva como um meio realmente de difundir a educação, estender essa educação por meio disso. Bom, você falou aqui meus olhos ficarem desse tamanho, né? Eu devo ter observado isso. Quando você falou diversas modalidades centralizadas, centralizadas, tudo no mesmo local, nós estamos falando agora sobre Ferreira Pacheco. E tem vários pontos que você explora em diversas, em algumas cidades, né? Sim. E o fato de ter a prática esportiva, as práticas, diversas modalidades centralizadas, favorece as práticas dos meninos e para você. Demais. Até a interação entre os pais também, né? Porque o beat tênis tem para a criança, tem para o papai e para a mamãe. Tem futebol e tem para a criança, tem para o papai e para a mamãe, né? Então, os horários estão diversificados de maneira com que a criança que está lá fazendo futsal, que está lá fazendo futset, o pai e a mãe vai poder também praticar uma atividade esportiva, né? Nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, para que realmente, né? A gente consiga aí melhorar o âmbito familiar também. Quer dizer, o pai normalmente vai no mesmo horário do filho, enquanto o filho está praticando de um lado, o pai está praticando do outro com a mãe. Que maravilha. É, é unir também, né? Porque assim, normalmente as pessoas estão ficando dentro da casa, estão ficando dentro de apartamento e estão deixando de se socializar. Nós adultos, não estou falando só das crianças, mas na parte, na fase adulta, quantos jovens hoje só vivem dentro do seu quarto, só vivem ali em cima de um celular, né? E a partir do momento que a gente entra com esportes, que a gente consegue ter adesão de toda comunidade, de todas as idades, porque os esportes de areia é muito engraçado. Não tem idade, não tem forma física. Qualquer um pode fazer, né? Normalmente as pessoas praticam mais por ter uma atividade física de lazer e sem se preocupar tanto com aquela competitividade que é natural em todos os humanos. É a socialização, é a ambiência, né? É você poder conviver ali, fazer amizades, fazer novos ciclos. É poder conversar e depois dali, não, vamos parar, vamos tomar uma cervejinha, vamos tomar um vinho, vamos jantar juntos. Então, criam-se novas maneiras, novas ambiências, novos momentos, novos amigos. A gente vem progredindo aí de amizades que se diferem desde a nossa infância até a fase adulta. Exatamente. Os meninos, eles são os grandes geradores, os atletas ou não atletas, seja escola, seja onde for. Eles são, para mim, pelo menos foi, para diversas pessoas, eles foram. Geradores de novas amizades, eles produzem novas amizades entre os pais, que às vezes não se conheciam, passam a se conhecer, porque a menina, olha que um dá uma bolada no outro, tudo dentro do campo, mas isso é bobagem. Isso fica por aí mesmo, né? E os pais, não, eles vão se relacionando. Quando você vê, você conhece. Sim, e deixa de ter, eu falo assim, se a gente consegue levar esses pais para se interagirem mutuamente também, a gente deixa de ter aquele olhar de só o meu filho é bom, o meu filho é a estrela e começa a haver aquela competitividade entre os próprios pais e a partir do momento que você traz os esportes necessários para que esses pais também se interajam entre si, a gente deixa de ter a competitividade de lado e passa a ter mais interação, mais união, então passa a ter mais o churrasquinho, a interação ali entre os jogos, pós-jogos e a gente consegue, porque o futebol é muito além, né, Berco? É muito além do troféu, é muito além de dentro de campo, porque é tudo que a criança vê. Quantos disputam o troféu? Ah, hoje é 10% da comunidade da Flagins, são 10% que vai para a pré-equipe hoje para poder disputar campeonatos. Exatamente, quantos ganham o troféu? Só o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado. Medalha você pode dar para todos os participantes, mas quantos conquistas o troféu? Então, o objetivo tem que ser ganhar sempre, mas não ficar frustrado porque não ganhou o troféu. Eu falo assim, que a gente tem que buscar por ser melhor, individualmente, mas o esporte é coletivo, não é individual, né? Então, a sua busca por ser melhor, ela tem que haver sempre. Só que você não vai ser 100% todo dia, eu não vou ser 100% todo dia e isso no coletivo manda muito, né? Então, às vezes, você está com um timaço na mão, mas se esse time, ele não render pelo menos 70%, cada um não render 70%, ele não vai alcançar o objetivo. Exatamente. Você acha que essa... Aqui, nós estamos mostrando aqui algumas fotos da Flaginha. Isso aqui foi lá em São Paulo, a gente estava lá no Iber Cup São Paulo, ganhamos do Corinthians, da base do Corinthians aí. Vamos explicar para o pessoal qual era a competição que você estava participando? para as pessoas entenderem direitinho? Aham. O Iber Cup. O Iber Cup é um campeonato, é o segundo maior campeonato da América Latina, né? Olha aí. Quantos anos tem esse menino aí? Essa turminha aí é o sub-8. Oito? Oito aninhos. Oito aninhos. Que maravilha. E na camisa, estou vendo aqui, ó. É Joaquim, João Pedro, Enzo. Cada um tem seu nome. É, cada um dentro da pré-equipe, cada um tem sua camisa já com seu nome. E os professores? Esses aí são os nossos profissionais que trabalham, que atuam na equipe de rendimento, que é o Gabriel, é o Luiz Viana, que é o coordenador da nossa pré-... O Robson. O Robson. Hoje a gente está também com o Rafael Cota, que era do Atlético, e hoje é nosso gestor de performance dentro da Flagim, né? Então, hoje a Flagim também, ela tenta trabalhar não somente a parte técnica em si, né? Não somente o ganho pelo troféu, mas ela tenta trabalhar a mentalidade dos nossos profissionais, a mente do nosso profissional, como esse profissional, o que está acontecendo com ele? Porque você não sabe. E dentro de campo isso vai ser refletido. Então, se a gente trabalha o emocional do nosso profissional, se a gente trabalha o emocional dos nossos atletas, e a gente consegue trazer isso para a família, para os pais, trabalhar também o emocional dos pais, pelo menos dentro da Flagim hoje, a gente vai tentar trabalhar realmente um futebol melhor, né? E diferente do que a gente vê culturalmente aí dentro dos estádios. A preocupação com o esporte hoje, eu vejo que vocês já têm, eu sei, né? Eu convivo com você, eu sei mais ou menos, mais ou menos, não tem jeito de saber tudo, porque são diversas modalidades esportivas, né? Que a gente lida. Mas a Flagim, esse trabalho é muito grande, essa responsabilidade que vocês têm, que vocês se atribuem, englobam muito bem, praticam muito bem com essa meninada, com os pais, para os professores, elas são transmitidas de que forma? Você tem um psicólogo que acompanha o grupo, tem um... Hoje é o Rafael Cota que está fazendo essa parte com o outro. Pois é, o Rafael Cota, ele faz esse trabalho com os professores também, com os professores, com os atletas, e com os pais agora. Então, a gente está começando um trabalho de formiguinha, né? Ótimo. Começando pelos profissionais que estão conosco dentro da rede hoje, e querendo não, são muitos. Então, é um trabalho de formiguinha. Pelos profissionais, aí automaticamente isso reflete dentro das aulas, né? Com os nossos atletas. A gente teve um exemplo... A aula de um professor que está dando aula aqui, ou está dando aqui, são 20 esparramados por aí. É, a gente tem um padrão de aula, sim. É um padrão. Né, tem. Então, a gente hoje tem toda essa parte técnica e essa supervisão, para que segundas e quartas, terças e quintas, a gente tenha um cronograma de aulas do que será executado. Lógico que cada professor tem a sua maneira de executar, vai fazer um trabalho diferente, mas o que vai ser atribuído é a mesma para todas as nossas unidades. A única que vai se diferir vai ser a para a equipe. Maravilha. Os alunos, eles comportam de que forma, assim? Eles comportam bem esportivamente, comportam bem disciplinarmente, e a parte tática... Estou fazendo três perguntas, e uma que o nosso tempo, nós sabemos que é bem exíguo, né? A parte tática é prioridade, ou só a parte técnica, ou a parte recreativa, inicialmente, que nós temos crianças a partir dos três anos? É. Isso vai crescendo com o passar das idades? É, como eu estava falando, né? A flaginha, ela tem todo um processo. Então, a partir do momento que você chegou lá, você levou seu netinho hoje lá para a flaginha. A gente não conhece o nível do seu neto, então... Às vezes não tem nível nenhum, está começando, né? Ele está começando, justamente, a gente não conhece o nível dele, mas tem crianças que são natas, né? Então, por isso que eu estou colocando assim. O primeiro... O primeiro... Então, o primeiro contato com a bola, ele vai para uma turminha. Suponhamos, segunda e quarta, a turma, terça e quinta, a turma da iniciação. Ele está chegando hoje, ele vai para a turminha de terça e quinta. A criança ali dentro, ela vai começar a ter as técnicas, tudo, para poder trabalhar e ir melhorando. É como uma escola, ela tem que evoluir, ela tem que melhorar, né? A partir do momento do desenvolvimento dessa criança que chegou hoje, se ela já tiver evoluído, se não, ela vai para uma outra turma. Ela é levada para uma turma em dias diferentes. Aí, vou supor também, segunda e quarta. E aí, é feito... Quanto tempo é cada aula dessa? Uma hora. Uma hora? Uma hora de aula. Aí, dentro das segundas e quartas, é feito já um treinamento um pouco mais diferente que na terça e quinta. Um pouquinho mais avançado. E aí, nós criamos o Celeflá, que são as sextas-feiras. Então, essas crianças de segunda e quarta, né? Que estão se destacando, elas vão ter um treino já um pouco mais específico às sextas-feiras. E aí, hoje, a Flagim também direciona já um campeonato interno que dá mais de 56 equipes dentro de um campeonato interno da Flagim. Somente Flagim. 56 equipes. 56 equipes. O que eu estive, que eu tive a oportunidade de acompanhar o ano passado... Foi o Iberleague. Iberleague. Que eu sou diretora juntamente com o meu parceiro, o Roger. Que beleza. Seu irmão estava junto com você. Tá, o meu irmão também, que sempre foi esportista, né? Começou na natação, hoje faz parte do... Tá dentro do ciclismo, tá aí querendo voar e ir pro Ironman. E o nome do seu irmão? Erickson Max. O Erickson. Ele é uma pessoa muito simpática, muito competente. Agora eu posso falar? É. Faz parte também do corpo de bombeiro, né? Do estado de Goiás. Pois é. Bombeiro, tem disciplina, tem todas... Todos os praticados, vamos chamar assim, pra lidar bem com crianças, lidar bem com pessoas. Eu fiquei impressionado com a educação dele. Muito. Com a maneira como eu fui tratado. Elayne, voltando aqui pro Flagim, esses meninos, você como empresário, a gente tem que ver sempre esse lado empresarial, porque é o que gere hoje a vida, não só o esporte. É, justamente. O esporte tá empresariado, né? Nós sabemos disso aí. A visão é empresarial. Você enxerga nos meninos, ou já mandou menino, ou acontece de sair daqui de Goiânia, pra fora do estado, pra fora do país, às vezes, tanto masculino quanto feminino? Você trabalha com masculino e feminino? Sim, sim. A gente trabalha turmas mistas, né? A Flagim ainda não tem a turma específica feminina, estamos nesse trabalho aí de formar agora os times, as turmas femininas específicas, mas até o momento são mistas. As meninas que jogam com os meninos, até que idade elas... Até os 13, até os 13, mais ou menos. Aí já, a gente já direciona pro Vila, né? Já direciona pros clubes, pra que elas tenham desenvolvimento já ferroviária, é uma parceira... Ferroviária de Araraquara? É. E Corinthians também, acabei de conhecer agora numa das minhas viagens, eu conheci a coordenadora do time feminino do Corinthians, da base. Então, estamos em contato aí também pra poder levar essas meninas agora também pro Corinthians. A gente tem algumas meninas já nos clubes, né? E temos aí mais de 350 atletas nos clubes do Brasil e fora do Brasil. 350. Formados pela Flagim? Que passaram pela Flagim, né? E hoje estão... Que foram pelas equipes, optados pelas equipes. Sim. Fora daqui do estado? Porque aí, normalmente, a Flagim, como eu falei, ela é uma iniciação esportiva ainda. Não é formadora, né? Ela não é um clube, então, automaticamente, com os 12 anos, essas crianças, elas já se direcionam pra algum clube. Hoje, a Flagim também tem parceria com a BD Futebol Clube, do seu Ailton, da Tractor Tem. Acho que você já conhece, né, Berco? E hoje a gente tem a parceria com a BD, então, hoje os atletas com 12 anos, 12 anos, a partir do meio do ano, eles já são direcionados pra BD, porque no ano seguinte, eles já são sub-13, onde a gente já disputa aí os campeonatos goianos e federados pelo estado de Goiás. A Flagim, então, ela é federada? Hoje, já estamos federados com a BD. Com a BD. Com a BD Futebol Clube. Tá. A federação, quando a gente fala em federada, tem as competições da federação. Da federação. As competições da federação, vocês participam também nas categorias? Participamos de todos os campeonatos hoje dentro do estado de Goiás. E não tem sossego, tem que jogar. Não, tem. Bom demais. Os que estão em alto rendimento jogam constantemente. Constantemente. Ótimo. Maravilha. O que o atleta mais gosta é de jogar. Isso. E é engraçado, né? O pai é que faz a cobrança sistêmica pelo resultado de um troféu. Mas a criança, ela quer jogar. Ela só quer ser vista. Isso. Mas o pai, ele... Essa cobrança do pai é natural, né? Porque o pai é o maior fanático que existe. É um pai fanático, né? A minha camiseta também é isso. Mãe fanática e pai fanático. Mas eu acho que... A gente tem a camiseta de pai fanático, mãe fanática, onde a logo nossa, né? O slogan é... Eu amo e apoio meu filho. Hashtag eu amo e apoio meu filho. Que beleza. E o pai fanático, a mãe fanática, que só de carregar a camiseta... Só de carregar. Não estou dizendo de boca. De falar nada. O filho, né? Leia ali nas costas. Pai fanático, mãe fanática. Você acha que isso pode provocar uma motivação extra na criança? Na competição? Não. A briga pelo papel ou não? Não tem cobrança, né? É, eu acho que o que mais influencia, infelizmente, é... Por exemplo, eu fui desportista. Então, eu nadei, né? E tive, graças a Deus, ainda tive resultados positivos. Mas há quem não teve... Você foi campeã, né? Foi. Mas há quem não teve resultados positivos dentro do esporte. E eu acho que essa frustração, que aí caminha de frustrações anteriores, a partir do momento que ela é jogada e colocada como uma responsabilidade daquela criança com oito anos, dez anos, sete anos, eu acho que isso já frustra tanto a criança, que é onde está acontecendo muito. A criança chega na categoria de base, com 14, 15 anos, ele já vira e automaticamente, não, não quero mais isso. Não quero mais futebol, eu quero viver. A criança deixou de frequentar um shopping, deixou de frequentar amizades, deixou de bater bola no condomínio, na quadra do prédio, onde eles se sentem confortáveis, né? Onde não é mais uma obrigação, é uma socialização. Socialização. E a falta dessa socialização, ela é muito maior do que o resultado. Muito, muito maior. Muito maior. Eu tenho uma criança hoje de 12 anos, que ela está jogando, eu vou até citar esse exemplo aqui, ela está jogando em São Luís. Criança, homem ou menina? Um menino. Menino. Ele saiu da casa dos pais, veio morar com os pais de uma outra criança, para poder realizar o sonho de jogar futebol. E aí eu questionei, eu falei assim, Luís, se você pudesse escolher, fala para mim, se você tivesse que escolher, você queria continuar aonde você estava lá, naquela escolinha, naquele clube que você estava, lá na sua cidade, com seu pai e sua mãe, ou estar onde você está hoje, no clube que você está hoje, morando com a mãe do seu amiguinho? Ele foi enfático. Eu queria estar com meus pais. Então a criança, ela não está nem aí para o resultado. A extensão familiar, a partir do momento que o pai e a mãe, ela enxerga que aquela presença, ela é muito mais forte, ela vai tornar aquele indivíduo muito mais forte do que deixar na solitude? Olha, os pais, eu como pai, como atleta, filho de técnico, ele não me ensinou nem a dar um passo de peito, porque ele achava que não tinha obrigação, que era técnico nosso, sempre foi técnico nosso. Ele não tinha obrigação de me ensinar, e sim ensinar aos outros que eu aprendesse com os outros, vendo os outros fazerem, e não ele me ensinando, nem dentro de casa ensinou isso. Mas o filho de técnico, ele sofre muito. E o filho de pai fanático, fanático que eu falo é apaixonado, frustrado, para não entrar muito em detalhes, não é você quem está falando, sou eu, tá? É, sim. Só eu. O filho de pai frustrado é uma coisa séria em qualquer modalidade esportiva, porque o pai está sempre vendo no filho a obrigação de ser uma sequência do que ele não conseguiu. Isso é terrível. O filho sofre muito com isso. E às vezes, se sair de um determinado local e ir para outro, onde o pai não interfere, não possa interferir tanto, pode ser sim, na maioria das vezes, ou em algumas vezes, ele consegue um destaque até internacional, em diversas modalidades. Não estou falando em nenhuma modalidade. Diversas modalidades. Porque o pai frustrado... Depende da cobrança que isso está sendo. Da maneira que é feita. Da maneira que é feita sobre a cabeça da criança. A pressão que é feita. Concordo plenamente, porque a gente vê pais hoje em beira de campo, e a gente tenta... Lógico que com o quantitativo de pais que nós temos hoje, nós mexemos com os seres humanos, né? Minha obra-prima... Nós somos todos, né? O material é humano, em todos os âmbitos, né? Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande para poder lidar. Mas o que a gente... Tem que saber lidar? Demais. Pronto. Demais. É o equilíbrio. É o que eu falo, né? A partir do momento que você tem equilíbrio, você consegue equilibrar o seu meio. Então, o que a gente está conseguindo hoje é equilibrar o nosso meio. E vir com essa condução, com essa expectativa de trabalhar realmente toda essa frustração, da gente ser um pouco mais diferente na beira de campo, tanto os pais, quanto os técnicos e quanto as crianças. Porque aquele nervosismo e aquela histeria vem junto e reflete. Ainda bem que o senhor morre é bombeiro, né? Ele apaga o fogo. Apaga o fogo. O tempo todo apaga o fogo dos pais. Helena, você acredita que o nosso tempo acabou? Já deu aqui, ó. Mentira. Trinta minutos. Trinta minutos. Trinta minutos. Toda vez que vem alguém aqui conosco do seu nível, as pessoas que vêm aqui, normalmente, são do nível fantástico. Nos dão verdadeiras aulas, como você nos deu uma aula prática aqui. Obrigada, né? Obrigada, Mercó. Curta mais prática, porque o tempo também é curta. Obrigada pela disponibilidade. Obrigada por sempre estar me convidando, né? Estar lutando por mim. Sou seu fã, né? Sou fã da parte. Porque, gente, o Mercó estava ali, né? Elane, que difícil que é falar com você. Muito difícil. Não é porque você queira, é porque eu... É, mas assim, é um imenso prazer estar aqui com você, que é um dos homens hoje, um dos seres humanos hoje, que vem aí batendo na tecla do esporte amador, desse início, né? Desse começo, desse princípio. E estar batendo ainda na tecla de difundir isso, né? Dentro do nosso estado, dentro do Brasil. Um estado que foi referência aí em esportes dentro do basquete, dentro do vôlei, dentro da natação. Do paradesporto. Do paradesporto, onde a gente teve um centro olímpico aí, que foi referência, né? No Brasil, em esportistas, em atletas. Formação de atletas, um em cima do outro. Um em cima do outro, justamente. Então, o intuito hoje é realmente, né? De pouquinho em pouquinho, um trabalho de formiguinha, como eu sempre falo, mas trazer o esporte difundido aí no estado de Goiás novamente. Essa é a Helene Silva. Vou chamar só de Flajim, pode? Pode. De forma mais objetiva. Ela é o X-Tudo da Flajim, junto com o irmão, com o Eric, né? Com o Erickson. Erickson, seu irmão, que é bombeiro, apaga todos os fogos, e administra muito bem a Flajim. Helene, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, aqui conosco, nos deu uma aula, verdadeira aula, sobre como proceder com a criançada, meninada, a partir de três anos, até a idade que você manda. Até o profissional, que ele voe com muito sucesso. E os profissionais, os idosos, os... como é que nós vamos chamar? Ah, e os pais, né? Toda comunidade Flajim. É, toda comunidade Flajim hoje tem esporte para onde vocês queiram fazer. É isso aí. Vamos embora que o nosso tempo aqui terminou. Então tá, Berco, obrigada. Obrigado a você pela presença. Logo estaremos de volta na próxima semana, como vamos falar sobre capoeira, hein? Ó. A inclusão da capoeira e... Gigante. E também o... Essa ginástica que é feita hoje, que eu não vou dizer o nome dela, porque é tanta coisa de ginástica que tem hoje, com um especialista chamado Nego, professor Nego Capoeira. Gente boa. Um abraço a todos que nos seguiram aqui pela TV ALEGO, o nosso Esportes em Ação, deixando um abraço e agradecimento eterno. Agradecimento ao Kennedy, ao Elias e a Luana, que são as pessoas responsáveis por nós estarmos aqui no ar. Muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto